A CIDADE NO BRASIL Com a nossa expansão contra o Stark Depois no último episódio Temos concluído basicamente as nossas conquistas Aqui dos territórios portuários do Stark Ao termos chamado Widow's Watch E dessa maneira agora abrimos aqui Uma possibilidade de nos ligarmos ao mar Também na parte oriental do norte Que como homens de ferro que somos Obviamente nos importa muito essa ligação ao mar E também porque vai nos dar eventualmente acesso aos Arryn Aqui ao Val para podermos desembarcar aqui E dar-lhes uma coça porque esse será o nosso próximo Provável objetivo de campanha Ao mesmo tempo Tivemos aqui Flint's Finger ser tomada pelos Arryn Mas entretanto o Euron recuperou-a E depois teve mesmo uma batalha defensiva muito boa Ao estilo Medieval 2 mesmo Em que basicamente Temos uma coça nos Arryn também ali Portanto o Euron agora já zerpou das Ilhas de Ferro E veio a correr por aí fora Com um exército fresquíssimo de homens de ferro Para largar a vingança sobre os Arryn Agora a ideia é Depois do norte estar dominado Que nós iremos tentar ver se já o conseguimos começar A tornar mais limpo hoje Acho que só nos faltam mesmo duas regiões Que são o Dreadfort e Carhold Que são basicamente territórios Não dos Stark Mas dos Bolton A ideia agora é seguir com o Victarion Que entretanto pegou em algumas tropas dele E também juntamentos do Dagmar Do exército que estava aqui em Mote Caelan Em algumas unidades já com alguma experiência Para o apoiar E o Tyrion O Tyrion, perdão, o Theon Desculpem lá A ideia também é ele ser de Last Earth E os dois em conjunto seguirem para Dreadfort e Carhold Acabarem com os territórios do norte E depois então A ideia é eles os dois pegarem em navios Recrutados a partir de White Harbor E de Widow's Watch Nas suas frotas Desembarcarem aqui no Val Para levarem vengança aos Arryn Enquanto que eventualmente o Euron E o Dagmar avançam sobre o Gargal Para tomar as Gémeas para nós E vamos ter que cair no Stully também Porque até eventualmente Não é um dos nossos objetivos de campanha Mas nós cometemos que eliminar o Stark O Stark possivelmente tem territórios também Aqui perto do Stully no Gragal Até porque lá está Já não nos faltam muitos mais territórios E eles obviamente que nesta campanha Começam um pouco mais para sul Porque já é na parte da história Do Game of Thrones Em que basicamente o O Rob já avançou para o Gargal Portanto é normal que eles tenham Alguns territórios aqui E eu até estou curioso Para encontrar o próprio Rob Em batalha também Mas é isso malta É isso que estamos a planear fazer então Ver se hoje damos aqui o avanço Final sobre o norte Ou já deixamos as coisas Em condições Para dar uma coça Nos Bolton E o norte está praticamente consolidado Sobre a pata Dos Greyjoy Vamos passar de turno então Para o primeiro de hoje Que eu tenho aí Algumas coisas para dizer Sobre aqui Uma sugestão que foi feita Nos comentários do último vídeo E que acho que é uma sugestão Bem interessante E que deve ser bem levada em conta Não, não preciso de mais generais Obrigado Barrowtown Barrowtown Continua com problemas de Peste Ora bem Vamos então Falar daquilo que eu queria Como sabem No último capítulo Foi o primeiro A partir do qual nós Começamos a jogar com O patch Dos 4 GB Que permite o jogo Funcionar melhor Aguentar A carga Destes computadores Mais recentes Que têm mais do que 4 GB De RAM E que permite então Os modos do Medieval 2 Funcionarem de forma Muito mais Os modos mais avançados Do Medieval 2 Como é o caso do Westeros Outlaw Que é um overhaul mod Portanto avançado Por esse Nesse aspecto Funcionar com muito menos Problemas Sem crashes E nós realmente Não temos experienciado Crashes Desde que temos Esse patch E tem sido Um salva-vidas Eu continuo a agradecer Ao Rodrigo Lotti Por nos ter partilhado Esta 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 ideia E esta ajuda E nos ter Até ensinado Como instalar E por isso Continuo sem palavras De agradecimento Para o Lotti Porque realmente foi Uma grande ajuda No entanto O Felipe Lomba No último capítulo Sugeriu-nos Que fizéssemos Um tutorial De instalação Do patch 4 GB E apesar de Não ser um tutorial De um mod Jogável É um patch Que a gente está A usar no canal E é um patch Que pode ser Muito útil Para muita gente Sobretudo Para a maior parte Destes mods Avançados Que normalmente São aqueles Que nós jogamos No canal E para os quais Já temos Tutoriais também Para casos As pessoas Que querem instalar Como é o caso Do stainless steel Do third age Por exemplo Estes mods Mais avançados Mais requintados Mais bem feitos E mais trabalhados De facto Precisam deste patch Aparentemente Para funcionar Nos computadores Mais recentes E por isso Por essa mesma razão Eu vou de facto Fazer esse tutorial De como instalar O patch O patch 4 GB Que é bastante simples Por si só De instalar Não tem Grande ciência Mas vou fazer O patch Na mesma Para que toda a gente O tutorial De instalação Do patch 4 GB Para que toda a gente Perceba como é Que ele funciona E como é que pode Instalar nos vossos Computadores Se forem Computadores Mais recentes E realmente Estiverem a ter Tempos frustrantes Com Estes Enfim Estes mods Mais recentes Para jogos antigos Como é o caso Do medieval 2 Portanto Podem contar Com a minha ajuda Nisso Eu vou fazer O patch Vou fazer O vídeo O vídeo De instalação Do patch Mas Não prometo Que seja Já 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 Até porque Enfim Ainda Tenho algumas Outras coisas Para fazer Entretanto Como é Por exemplo O caso Da live Do 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 Wrestlemania Que vai acontecer Ao longo deste fim de semana E portanto Vou estar o fim de semana Praticamente todo ocupado E concentrado nisso Mas possivelmente No próximo fim de semana No outro Portanto No último de março Poderão contar Se calhar Já com a saída Entretanto Desse tutorial Eu já vou ter mais tempo Para fazer esse vídeo Para explicar Como é que Como é que vocês Depois então Instalam o patch Por isso Obrigado Filipe Lomba Pela tua sugestão E certamente Queremos tê-lo em conta E iremos fazer Então Esse tutorial De instalação Pronto Vamos então Continuar com o jogo E com a nossa campanha Vamos trazer o Dagmar Já aqui para dentro Do modo Kellen Para estar mais protegido Aqui Eu gostava De ver Se já dá Então Para ser Clothéon Não é? Porra não O que é que eu preciso Aqui basicamente? Três Em milhares de missal Tenho Uma, duas, três, quatro, cinco Tenho suficientes Talvez este lanceiro me dê jeito Mas fica aqui Este arqueiro Para trás Em Last Earth Que não vai adiantar muito Em termos de ordem pública Vou recortar aqui Três lanças Porque a economia Agora já está Mais contra a balança Adita Se calhar Apanhar estes rebeldes Primeiro E tentar vir Para o Dreadfort Aqui A Watchtower aqui Apanhar estes Stark E carregar neles Porque Estas forças Estão debilitadas Venham Para que território Venham Eu dou-lhes uma coça Não há problema Começar a visualizar É o Dreadfort E eu estou curioso Para ver os meus inimigos Os Bolton Quantos territórios É que eles têm mesmo Ainda têm três Caneco Isto parece-me Que é três Dreadfort Carhold Será que tem algum Aqui para baixo? Ah Acho que tem Harrenhal Harrenhal Nesta altura Era do Do Lord Bolton Se não estou em erro Que é para aqui E Harrenhal Foi fundada Pelo nosso O nosso grande amigo O Rei Harren Que era por acaso Um Homem de Ferro E o Stark Como é que estão? Estou em queda O Stark ainda assim Tem para aí Duas regiões ainda Que lá está Devem ser para aqui Perto das terras do Stully Porque eu acho que Aqui no norte mesmo Eles já não têm mais nada Pelo menos não estou a ver Onde é que possam ter Missão de bloquear o porto Runstone O problema é que os barquinhos São caros Demoram três turnos A retreinar Porra Não Aquela missão Do Runstone É para esquecer Vou pôr estas cenas Para reconstruir Mal eu tenho dinheiro Tenho que reconstruir as coisas Eu mesmo aqui Flint's Finger Depois também vou ter que investir Nos recrutamentos do Dagmar Não é? Sobretudo Porque ele agora ficou quase sem nada Não é? 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 Ah, Last Earth ficou contente. Boa. Pena não ter espiões nesta campanha, cara. Ah, isto é o Dreadfort? É. Bora. Vamos queira em conjunto para acabar com isto. Olha, malta, não sei se o Norte não fica mesmo concluído hoje, digo-vos já. Pode muito bem ser que sim. Continua a passar turnos, não há muito mais a fazer. Tchau. 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 Dreadfort. É uma fortaleza, mano. Eu podia manter. E vou. Só mesmo porque é uma das fortalezas mais fortes aqui do norte. Tal como, por exemplo, Winterfell. Uma das capitais importantes do norte. E acho que convém manter. Convém manter para nós. Nada vai escapar da sua nota em estas linhas, meu Lord. Sim. Você não é minha líder. Você vai, Sair. Que nos vai custar largo, sem dúvida nenhuma. Enquanto que o Victorian avança. O Victorian. Será uma honra de te derrotar. Estou só aqui para lutar o Yagalut. Eles não nos preocupam, senhor. Eles trazem a luta para as nossas paredes. O que é isso? Eu acho que é mesmo o ultimo território. Isto aqui eu sim vou exterminar. É o ultimo território que há no norte, basicamente. Eu te respeito, meu inimigo. O meu slate nunca foi nascido, senhor. Acho que ataquem. Provavelmente vamos ter a defesa de Frontsfinger seguida uma vez mais. Agora aqui, caralho. Acabar com este gajo, 40 vezes. Fogo. Mais parda não. Isto é tudo caríssimo para retalhar mesmo. Para reconstruir, quero dizer. Treinar este pessoal porque pode dar jeito. Como eles têm muita experiência, quando eu vier para baixo, se eu conseguir treinar alguns, podem-se juntar, por exemplo, aqui ao Victarion, quando ele for para o Val, eventualmente. Continuamos. 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 filma. Continuamos. E aí Eu vou apertar algum chão aqui Eu vou apertar algum chão aqui Não, isto aqui não vai dar para sair assim Não vai não E o White Harbor está vermelho, meu Estão bem lá, mais dois Enchendo da mão Olha, olha Os Tyrell atacaram ali Agora são meus inimigos também Filhos da puta, meu Só me faltavam esses também Bem, vamos defender aqui contra Os Arryn outra vez e ensinar-lhes mais uma lição Desta vez contra este puto, meu Bora lá There'll be no escaping us now Attack! O que? Ok Não esqueça que o Arryn não é Cavalaria, não é? O que? O que é isso? Ah, não é oi O que é isso? não, vocês vão para lá para aqui exatamente vocês outra vez ficaram muito bem aqui e por isso aqui vão continuar porra meu o que é? o que é? Ok. Portanto, essas são os piqueiros. Uma unidade destas. Ok. Vamos criar cá em cima algumas unidades para ajudar, não é? Essa é uma infanterie. Mais uma infanterie. Mais uma infanterie. E mais esta para estar um bocadinho debilitada. Pronto. Estes são cavaleiros. Estes são cavaleiros. Está amanhã. Está amanhã. Está amanhã. Estes são cavaleiros. Os cavaleiros não vão servir para nada porque não temos portões laterais, infelizmente. Pronto, o Zeon, perdão, o Leuron aqui, para o caso ser necessário. Vamos por aqui um Machadito e outro Machadito. Está feito. Não sei porque está aqui com flechas de fogo, mas está bem. Vou bater a nenha à noite, mas está bem. Deve ser por causa das torres, queres ver? Não adianta. Isto não adianta nada, só se fossem tipo... As cenas, as catapultas... De fogo, isto sim. Atenção que eles estão a trazer Vale Infantry para aqui. Olha, mas deu-nos tempo para recuperar as muralhas, ao menos. Já não foi mal. Outras vezes eles também tinham catapultas e o caraças, não é? Esta vez não têm, o que é bom também. Atenção que eles estão chegando. 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 Os inimigos têm padrões nas paredes. A nossa traga incalculada terá nossos paredes com a sua torre de siege. Devemos repelar eles. Vão saiam. Deixem agora a infanteria trabalhar. Isto aqui não se decidem para onde é que vão, por isso vamos continuar a disparar. A Infantaria do Val deveria ser boa, porque a Infantaria do Sul normalmente é complicada, um bocadinho mais forte do que a do Norte. Mas... O que é que vocês vão ter que ficar, meio que não tem mais para onde ir. Auxilio aqui. Cuidado com a Cavalaria agora, com o General deles. Acho que a gasta não dá uma coça aqui, caralho. E aqui também. O que é que eles estão nos a dar uma coça hoje? Mas... Felizmente o Flint Sphinha acho que não é um bom sítio de retornamento. Acho que não. Os gajos têm boa Infantaria, os Iron. Não é para brigar nos brincadeiras, não. Fogo, meu. Isto não aguenta bem. Isto não tem a moral dos Norteinhos, que é uma bosta. Aquele aqui em cima. O Rio de Janeiro. O rameu. Fico-te da puta. Tem aqui uns Spite, que me estão a quebrar, que é bom. Mas eles deram uma coça em mim hoje O Euron vai precisar de retornar bem Antes de avançar contra eles Mas a boa notícia é que nós com isto Destruímos dois grandes exércitos dos Arryn E vamos matar também o herdeiro deles hoje O que é bom O pequeno Robert vai à vida Só que o gajo Tem hit points que nunca mais acabam Foi-se O Lord O Lord dos Arryn Foi-se O Lord dos Euron Foi-se Ok Estão a que parar Está ganho Está ganho Mas ainda conseguimos recuperar alguma coisita Agora apanha o resto Bora Deixem-se fugir Voltem para o vale e digam ao vosso semestre o que é que vos espera Se bem que Se calhar vou é cair em cima deles aqui Ha 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 Há Minha cavalaria Mentiros Não há um quarto para o Iron Bud. Hoje é o episódio 10, não é? É preciso ver. 10 episódios para limpar o norte, praticamente. Bem, está a ganho. Podemos sair. Vitória heróica, dizem eles. Não recuperamos nada, ficamos com 24% mortos, não é mesmo? Uma boa batalha de qualquer das maneiras. Ah, e curiosamente o screenshot que eles fizeram foi dos Arryn. Daquele duelo entre o Bronn e o... Lord Cletus? Acho que era Cletus, não estou em erro. Ora, vamos executar. Que eu não quero mais Arryn porra nenhuma aqui. E o que eu vou ter que fazer agora é provavelmente fazer merge entre os homens que sobreviveram ali. Tentar retreinar os que foram impossíveis de retreinar a partir dali. E trazer reforços diretamente vindos de... Das Ilhas de Ferro, provavelmente. O Lord do Eerie está morto, pois está. Foi eu que eu matei. Call the Banas. Casa Tyrell de Clarones Guerra. Por alguma porra de alguma razão. Filhos da mãe. Ainda bem que vamos acabar com os Stark e os Bolton em breve. As peças prontas. As peças prontas. E as peças prontas e as peças prontas. As pessoas governam essas waters. Sim, senhor. Fica-se. Pois não dá para retreinar ninguém aqui, Caneco. Não dá para retreinar ninguém aqui, Caneco. Mas... A partir das Ilhas de Ferro diretamente. Eu também tenho a alternativa de recortar, por exemplo, em Winterfell. Mas fica mais perto vindo das Ilhas de Ferro, certamente. Agora esperemos é que não venha muito mais Iron por aí fora, não é? Pelo menos enquanto que tentamos acabar aqui com o Norte. Vamos passar de turno. Vou poupar algum dinheiro. Parece que no próximo turno temos suficiente para reconstruir o que nos falta ali dentro do Dreadfort. Mas hoje já fiquei contente que já devemos ter dado aqui um golpe de moral no Jiren. Porque o idiota pequeno Lord decidiu vir cá para se lixar, basicamente. Andamos a comissão do que era o Porto de Runstone, mas isso também já estávamos à espera, não é? Pronto. Cinco turnos, eles caem. Por acaso eu gostava de acabar o episódio de hoje com a queda disto, meu. Mais vale, não é? Também os turnos vão passando rápido. Ainda não vou lá, mas no próximo turno vou ter que começar a recortar aqui uma alta para o Iron. Novamente. White Harbor é que não há... Uma hipótese, Caneco. Almei lá mais dois. Não consigo contar ordem pública ali. Lá adiante. Fogo, meu, outra vez? Mas estes Iron são mais casmais ou caralho? Mais banho? Fogo? Onde é que eles trazem estes exércitos todos, meu? Ali tão longe das terras deles, do Val. Eu sei que eles já chegaram ao Gargal, mas caramba, também não... Não me lixem. Três exércitos seguidos, assim. Eu quero pôr Toronto só na outra vez. Não tenho como para já... Quer dizer, eu até tinha. Podia recortar um barquinho para ir lá, mas... E desapareceu o exército. Aqui urge-vos fazer recrutamentos. Mas, se calhar, até nem preciso trazer das Ilhas de Ferro. Posso recrutar mesmo aqui. É isso. Preciso de unidades de míssel, porque já só tenho três. Um, dois, três, quatro. Não, tenho quatro ainda. Uma, duas, três, quatro. Mais uma. Ok. Infantaria está-me a falhar. Se calhar, mais um cavalinho. Um, dois, três, quatro. Só aqui umas unidades que eu vou ter que deixar para trás eventualmente. Estão a ver o recrutamento espectacular que está para fazer aqui, quando for preciso. Continuar a reduzir o pessoal. E agora que restou algum dinheiro... Eu vou começar a investir no Dagmar. Que ele bem precisa. Este exército está tão feito em fânicos que eu vou ter que basicamente contar... Com tropas frescas para o exército dele. Vou começar aqui por estes. Cavaleria. Ir assim, recrutando aos poucos. Siga-se. Entre Winterfell e Mode Killing! Dá para recrutar este Dagmar, certamente. Tô com um clamo aqui para você, Jamie! 4 Ok Bom Mais um Puta que esparei o meu Full stack agora, full stack mesmo cheio Eles não vão largar Flint's finger Eles não vão largar Flint's finger Filhos da mãe Filhos da mãe Vamos ter que defender aquilo outra vez É o que eu digo, a gente vai ficar ali de pedra e cal Olha o rolo dos vikings aqui Ok Foda-se meu Vem cobre Vem cobre Vem pikeman Vem pikeman Quando estamos na defensiva não é mau E ainda nos deu tempo de recortar umas unidinhas frescas Portanto quando defendemos aqui outra vez A coisa vai correr um bocadinho melhor talvez Preciso de piqueiros também para o exército do Dagmar eventualmente Vem cá Vem cá Vem cá Três turnos para se renderem Têm que fazer aqui é dar um shrine Drowned God quando for possível E convertendo estas regiões Porque este é o grande problema É a nossa diferença cultural Ok Ok Mas ela estava em guerra Que trato é esta? Ok Mas ela estava em guerra Mas ela estava em guerra? Que trato é esta? Vamos lá Posso trazer três longbowmen Um, dois, três Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Sete Oito, nove Dez, onze, doze Assim ficou-me a faltar unidades Assim ficou-me a faltar unidades Mas no próximo capítulo Ah, eles têm três generais Meu, Lin Corbair O Nester Royce E o cavaleiro das nove estrelas Este gajo é importante Dos livros, eu lembro-me Pois Vai ser complicado Três dos melhores generais Mais provavelmente dos Harren Contra nós Todos a tentar ter Flint's Finger Mas o Euron Está aqui a ganhar Muita experiência Já tem cinco estrelas Vamos ver se ainda ganha mais Com mais uma defesa De Flint's Finger Ficamos então para no próximo capítulo Começarmos com A nova defesa de Flint's Finger A terceira defesa já Mais uma vez contra os Harren Bem, hoje Esta segunda defesa Valeu-nos Enfim A execução Do Pequeno Lord Do Lord Robin Dos Harren Que decidiu loucamente Vir aqui Agora certamente os Harren Vão querer-se vingar De a gente ter executado O pobrezinho Nobre deles No entanto Tomamos também o Dreadfort Aqui Importantíssimo Castelo e Fortaleza Tal como Winterfell O segundo maior É o Cras de Dreadfort Aqui no Norte E estamos a cercar Carhold Antiga casa dos Scarstark Que entretanto foram executados Também Para acabar Então com A nossa conquista do Norte E começamos a focar Seriamente no Gragalo E no Val Porque os Harren Estão em força Como temos conseguido ver Ah, e a verdade Os Terrell também nos atacaram Mas Foi mais Para uma questão Marítima Onde eles certamente serão Esmagados Porque enfim Nós somos bem superiores a eles Nesse aspecto Mas é isso mal Espero que tenham gostado Não se esqueçam de acompanhar o terceiro No canal neste momento Já sabem Aos sábados esta campanha Do Westworld War Game of Thrones Com a casa Greyjoy Às terças O Third Age of War Moss Com os Orques Montanhas Velosas Quartas-feiras O Europa Barbaro Me custo pelo meus Quintas-feiras O... E basicamente é isso Não se esqueçam da nossa série Do 2K18 Que vai terminar Se vocês estão a ver Este vídeo Antes da WrestleMania começar Então não percam Será hoje No dia de estreia Deste vídeo também Dia 20 de Março Sábado A partir das 5 da Tarde Portugal 2 da Tarde Brasília E o dia 2 Será amanhã No domingo dia 21 de Março Também com transmissão ao vivo Com live A partir das 5 da Tarde Das 3 da Tarde de Portugal Meio dia de Brasília E... E pronto malta É basicamente isso Entretanto vamos começar O 2K19 Já na próxima segunda-feira Dia 22 de Março E na sexta-feira Dia 26 de Março Com a estreia respectiva Do primeiro episódio Do Raw e do SmackDown Da temporada 2021 2022 Com renovação aqui no 2K Na nossa série longa Aqui no canal Jove Life Games Com os Draft Nights Que irá ter uma Superstar Shake Up Superstars que irão do Raw Para o SmackDown E do SmackDown para o Raw Vice-versa A não perder E é isso malta Fiquem bem Um beijo de abraço para os palhaços E até à próxima